Bom dia, bom dia, Fabrício Torreio e aos não Torreio. A gente vai falar hoje sobre o café da manhã, que faz parte da nossa vida. Nada mais é que o café, realmente, para que você possa segurar o dia, sem tomar um e comer pouca coisa, por mais que seja um bom barbeiro, para aguentar a parada, é o café que já está com óleo de coco, que eu tinha colocado na xícara. Fantástico. Uma colherzinha de óleo de coco. Um grandioso palmito, feito aqui no Torreio, da banadeira. Palmito. Já concentrado. E com o extraordinário ovo, eu só uso a gema. Tá? Eu ponho três, já comi um. Mais um lá. A gente aproveita tudo isso aqui. Isso aqui, o que a vida precisa, praticamente, está tudo dentro da gema. Isso aqui é maravilhoso também. Pra quem não gosta de engordar, deixa de lado. As cascas, a gente aproveita, que é uma outra história, pra não ter caramujos, no quintal, nas plantas. Você não gasta nada, praticamente, só casca. Você põe lá. O chucrutis. O chucrutis concentradíssimo. Isso aqui faz todos os dias a gente usa. Geralmente você tem uma queimação na parte da manhã, principalmente. Aqui esse mais novo. A gente descasca, praticamente. E usa só a gema. Porque, ó. Só a gema. Depois eu tiro a casca. Põe nas plantas. A clara não me interessa. Interessa pra quem? Interessa pra mim, não interessa. Eu só uso a gema. Mais uma beliçada no café preto, sem açúcar. Que a vida já é doce. Eu costumo ironizar. A vida não tem nada de doce. Mas a gente jogue isso. E o chucrutis. Aí a gente come. O chucrutis já tá aqui. Aí a gente come essa maravilha. O palmito. De bananeira. Realmente é qualquer coisa. É muita fibra. É completo. As vitaminas que ali estão. Vocês já devem ter dado algum. Pesquisado. Pra saber o que. O que é a banana. O que é a bananeira. E seus derivados. Bom. Esse é o café do rei. Todos os dias. Todos os dias. No tempero da cúrcuma. Que é a curcumina. Concentrada. Que nada mais é do que o açafrão. Gemas de óculos. Cozido em oito minutos. Como disse o nosso grande. Doutor Lair Ribeiro. No máximo nove minutos. O chucrutis. O fato alemão. Que vocês já sabem. Feito por mim. E a gente pode. Ir pra guerra. Pra batalha. Hoje vai ser um dia. Com a graça de Deus. Todos os dias. São especiais. E exclusivos. Mas hoje. Nós vamos fazer um almoço. Simples. Vocês vão ver. Nós vamos fazer um almoço. Simples. Com duas coisas. É o garrão. Eu vou adiantar aqui. É o garrão. Parece uma coxa de frango. Do boi. E um feijão marameiro. Só isso. Depois. Nós vamos. Plantar. Duas árvores. Um abacateiro. Plantado aqui. Que está mais ou menos. Quase um metro. E um pé. Uma muda de. Pitanga. Pitanga. Vamos plantar fora da cidade. Porque o abacateiro. Ele cresce. Muito. E a pitanga também. Deixar para os passarinhos. Que a. Vamos reflorestar. Então. Você está em apartamento. Faça também. Você sabe a dica. Plante. Deixa crescer um pouquinho. Depois você sai e planta. Uma praça. Com muito cuidado. Ou numa rua. Qualquer. Estante. Na beira das estradas. E você para que ele não é rato. Que ele abraça o rei. E você.